O clima esquentou após Carlo Ancelotti ser anunciado como o novo técnico da seleção brasileira e essa notícia vem intrigando tanto que até mesmo Galvão Bueno e craque Neto se envolveram nessa resenha. Fica aí até o final do vídeo que eu vou te contar essa história com todos os detalhes. Para te contar teremos que voltar alguns meses atrás quando o nome do italiano foi vinculado à seleção. Na época craque Neto em seu programa não gostou nada nada dessa notícia e soltou os cachorros ao vivo. E o Ancelotti é o novo treinador da seleção brasileira. Por sinal um racista desgraçado. É um cara que... Vou falar porque que é racista. Porque quando o Vinícius Júnior sofreu o primeiro golpe do cisracista vagabundo do Atlético Paranaense, ele disse que era uma coisa normal. Só por isso não deveria ser treinador da seleção brasileira. Ciscaro que é amigo do Daniel Alves. Pessoal aí é que vai tomar conta. Por outro lado, Galvão Bueno saiu em defesa do italiano e disse que seria a melhor opção que tínhamos no mercado. Tenho meu técnico para a seleção brasileira e vou dizer agora. O nome dele é Carlo Ancelotti. Pra mudar esse andamento da seleção brasileira que não vem dando certo há muito tempo. Senhor presidente da CBF, o caminho das pedras é esse. Ele é o técnico mais vitorioso da Europa. Com o maior número de títulos da Champions League e o único técnico campeão da Itália, da Inglaterra, da Alemanha, da Espanha e da França. Só ele. No entanto, André Rzek do Esporte TV deu pitacos nessa resenha, informando que Ancelotti só vai estrear a partir de janeiro de 2024. Ele tem um contrato vencendo no Real Madrid em junho de 2024. Então, legalmente, ele não pode sequer assinar um contrato com a CBF. Legalmente. Em janeiro do ano que vem, é que deve ser feito o anúncio. Porque em janeiro, o Ancelotti entregará, segundo que espera a CBF, um documento para o Real Madrid avisando que não vai exercer a cláusula de renovação. O contrato vence em 2024. Ele e o Real Madrid podem exercer uma cláusula de renovação. Em janeiro, ele comunica oficialmente com o documento o Real Madrid, que não vai exercer a cláusula porque vai assumir a seleção assim que terminar o seu vínculo com o Real Madrid. Por outro lado, Galvão Bueno foi em suas redes sociais pistola com essa informação, falando que a seleção brasileira não pode passar pela humilhação de esperar por mais de um ano por um técnico. Isso é um absurdo, disse o lendário narrador da TV Globo. Rapaziada, essa informação foi tão forte que até Crack Neto mudou seu pensamento e aceitou o Ancelotti como o novo técnico da seleção. Mas e você? O que vocês acham? Vocês acham que Ancelotti é um bom nome? Na minha opinião, eu daria espaço para a Bel Ferreira, que vem fazendo um ótimo trabalho no Brasil que conhece cada jogador. O que vocês acham? Comenta aí, deixa o like, siga o canal. Valeu, fui!